Bem-vindo, Sagitário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 4 de setembro de 2024, em seu canal Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Sagitário, hoje é um dia de grande progresso e decisões que marcarão um antes e um depois em sua vida. Os caminhos estão abertos para você, tanto pessoal quanto profissionalmente. Você superou situações difíceis e agora se encontra em um estágio de clareza e direção. Você pode ter saído recentemente de uma fase de incerteza ou distanciamento, mas agora está pronto para seguir em frente com firmeza em direção a AOS e seus objetivos. Seu coração conhece o caminho certo, e embora o caminho possa parecer instável, o guia interior que você tem será sua luz. É um momento para confiar em sua intuição e não deixar que as distrações o desviem do seu propósito. Ao longo deste dia, é importante que você se livre dos fardos que não lhe pertencem mais, inseguranças, medos e culpas. Alivie sua bagagem emocional, pois isso permitirá que você siga em frente com mais segurança e determinação. O número 2 desempenha um papel importante na sua vida hoje, simbolizando o equilíbrio e a harmonia que você está começando a manifestar. A cor dourada, associada ao sucesso e à alegria, também o acompanhará, dando a você a força e a segurança necessárias para atingir seus objetivos. Quanto ao amor, há uma mudança profunda na dinâmica do seu relacionamento. Se você tem uma pessoa especial em sua vida, você notará uma mudança na atitude dela em relação a você. Você pode ter se sentido sozinho anteriormente, carregando a responsabilidade do relacionamento, mas agora essa pessoa começará a valorizar mais sua presença. Essa transformação faz parte do seu crescimento pessoal e reflete um novo equilíbrio em sua vida amorosa. Para os sagitarianos solteiros, é um dia de decisões importantes. Você pode se deparar com a escolha entre duas pessoas, uma das quais pode parecer muito atraente, mas que pode não ter intenções sérias. É crucial que você olhe além da superfície e escolha sabiamente. A carta dos amantes sugere que você opte pelo que realmente lhe trará estabilidade e felicidade a longo prazo. Na frente financeira, há boas notícias. Uma questão legal ou burocrática que estava preocupando você finalmente será resolvida, trazendo consigo uma melhora econômica significativa. É um bom momento para assinar documentos ou contratos que estavam pendentes. Por fim, o universo lembra que você não está sozinho nessa jornada. Você está sendo guiado por forças superiores que estão trabalhando a seu favor, abrindo portas e trazendo milagres para a sua vida. Mantenha a fé e a confiança no processo, porque você está no caminho certo. E o melhor ainda está por vir. Sagitário, hoje não há como voltar atrás. A mudança chegou e você está pronto para abraçá-la com força e determinação. Leitura de tarot de hoje para seu signo. A página de espadas. Esta carta sugere que você está em um momento de análise e reflexão. Você pode estar tomando decisões com cautela, observando cada detalhe antes de agir. Essa abordagem é essencial, especialmente quando se trata de assuntos do passado que ainda afetam você. No entanto, não deixe que dúvidas ou memórias negativas o impeçam. Embora as espadas possam trazer desafios, elas também lhe dão a força para enfrentá-los com clareza e determinação. Rei de Paus. Seu fogo interior é destacado aqui, Sagitário. Apesar das dificuldades, esta carta mostra que você tem a capacidade de se afirmar e liderar com coragem. O Rei de Paus lembra que sua energia é inesgotável e que você pode superar qualquer obstáculo com a atitude certa. Ninguém será capaz de extinguir sua chama interior. E este é o momento de demonstrar seu poder. 10 de Copas. Uma carta que simboliza felicidade e realização emocional. Ela indica que, apesar dos desafios recentes, um período de grande satisfação espera por você em seus relacionamentos pessoais. Pode haver uma proposta significativa no horizonte, talvez no reino do amor, que lhe trará muita alegria. No entanto, é importante que você aborde essa situação com cautela e clareza. Justiça. A justiça divina está do seu lado, Sagitário. Esta carta indica que tudo o que você semeou no passado finalmente dará frutos justos. Se você estava esperando por uma resolução em questões legais ou contratuais, este é o momento em que a verdade virá à tona, favorecendo você. A justiça também sugere que você está sendo protegido por forças superiores que guiam seu caminho em direção à retidão e ao equilíbrio. O Mágico. O Mágico lembra que você tem todas as ferramentas necessárias para manifestar seus desejos. Não há limites para o que você pode alcançar quando confia em suas habilidades e no apoio do universo. Esta carta reforça a ideia de que, embora algo possa parecer impossível, o poder divino está intervindo para torná-lo realidade. Confie em sua magia interior, Sagitário, porque ela está mais forte do que nunca. Sagitário. Este é um dia para manter a calma e agir estrategicamente. À medida que você enfrenta grandes mudanças, especialmente em sua casa ou arredores imediatos, lembre-se de que você tem força e sabedoria para lidar com qualquer situação. As cartas avisam que algo grande está prestes a acontecer, mas também garantem que você estará preparado para enfrentá-lo com sucesso. A justiça e a magia estão do seu lado, então confie no processo e no apoio que você recebe de forças superiores. É um momento de grande transformação, mas também de imensas bênçãos que entrarão em sua vida. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, Sagitário, o universo está lhe enviando sinais de prosperidade financeira. Se você tem lidado com quaisquer questões legais ou burocráticas relacionadas a dinheiro, este é o momento em que elas finalmente serão resolvidas a seu favor. A paciência e a persistência que você demonstrou começarão a dar frutos e você poderá ver como uma melhora econômica se materializa em sua vida. Este é um bom dia para tomar decisões importantes sobre investimentos ou grandes compras, já que os astros estão alinhados para apoiá-lo. O número 2, que aparece fortemente no seu dia, simboliza o equilíbrio em suas finanças. Isso indica que você pode encontrar uma maneira de equilibrar sua renda e despesas de forma mais eficaz, o que lhe trará paz de espírito e estabilidade. Além disso, a cor dourada, que ressoa com sucesso e abundância, o acompanhará hoje, aumentando a probabilidade de você atrair oportunidades financeiras positivas. Além disso, se você está esperando o resultado de algum julgamento ou documento pendente, prepare-se para receber boas notícias. O fechamento deste ciclo burocrático permitirá que você avance com segurança em direção a novos projetos financeiros. Assinar contratos ou acordos importantes pode trazer uma injeção inesperada de dinheiro, consolidando uma mudança positiva em sua economia. A sorte está do seu lado, Sagitário, e isso se reflete em cada passo que você dá. Mantenha os olhos abertos para as oportunidades que se apresentam hoje, pois você pode encontrar um caminho para a prosperidade que não havia considerado antes. Confie na sua intuição e na orientação interna que o levará à estabilidade econômica que tanto deseja. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 4 de setembro são 17, 22, 26, 33, 44, 51. Amor diário. No amor, Sagitário, hoje você enfrenta um dia de profundas transformações. Se você está em um relacionamento, é provável que experimente uma mudança significativa na dinâmica com seu parceiro. Você passou por momentos em que se sentiu sozinho ou carregando grande parte da responsabilidade emocional do relacionamento. No entanto, hoje as energias mudam e você notará que seu parceiro começa a valorizá-lo e a lhe mostrar seu amor de forma mais evidente. Essa mudança não é uma coincidência, mas o resultado do seu próprio crescimento pessoal. Você aprendeu a se concentrar em seus próprios projetos e a não depender completamente da atenção da outra pessoa. Essa independência lhe deu uma nova luz e despertou em seu parceiro um interesse e apreciação renovados por você. É um dia para aproveitar esta nova etapa em seu relacionamento, na qual ambos começarão a construir algo mais equilibrado e sólido. Se você é solteiro, hoje lhe traz decisões importantes. Você pode se encontrar entre dois possíveis interesses amorosos e é crucial que você escolha sabiamente. Um deles pode parecer muito atraente, cheio de paixão e energia, mas pode não ter a profundidade emocional que você está procurando em um relacionamento de longo prazo. O outro, mais estável e com intenções sérias, pode ser a opção que realmente lhe traz a felicidade que você merece. As cartas sugerem que você opte pelo que lhe traz paz e estabilidade, em vez de se deixar levar pelo imediato. A carta dos amantes, junto com a estrela, lhe diz que, embora o caminho para o amor verdadeiro possa ser cheio de desafios, hoje você está mais perto de tomar a decisão certa que o levará a um relacionamento duradouro e significativo. No trabalho. No ambiente de trabalho, Sagitário, hoje é um dia para seguir em frente com firmeza. Os caminhos estão abertos para você e é um excelente momento para tomar decisões importantes na carreira. Se você tem enfrentado incertezas ou mudanças no trabalho, como um novo projeto ou o fim de uma etapa anterior, hoje você começará a enxergar com mais clareza para onde está indo. Sua intuição será sua melhor aliada hoje. Você pode se encontrar em situações em que o chão parece instável, mas confie que está pisando na direção certa. Este é o momento de assumir riscos calculados, de se lançar em direção a novas oportunidades sem medo, sabendo que está sendo guiado por uma força superior que o acompanha. O desbloqueio que você vivencia na sua vida profissional não só lhe trará sucesso, mas também maior autoconfiança. Conforme você avança, você ganhará mais confiança em suas habilidades e nas decisões que toma. Essa nova abordagem permitirá que você se destaque no seu ambiente de trabalho e comece a receber o reconhecimento que merece pelo seu esforço e dedicação. Além disso, se você está procurando por novas oportunidades de carreira, hoje é um bom dia para explorar diferentes opções. As energias estão a seu favor e você pode encontrar uma oferta que se alinhe perfeitamente com seus objetivos e valores. É um bom momento para atualizar seu currículo, se candidatar a posições desejadas ou até mesmo considerar uma mudança de carreira, se é isso que seu coração lhe diz. Saúde Quanto à sua saúde, Sagitário, hoje é um dia para prestar atenção especial ao seu bem-estar físico e emocional. Você tem carregado responsabilidades e preocupações que, embora tenha lidado com elas bravamente, podem estar afetando sua energia. É crucial que você reserve um momento para aliviar esses fardos e liberar qualquer tensão acumulada. O estresse pode ser um inimigo silencioso, e hoje é importante que você procure maneiras de relaxar e recarregar suas energias. A prática de meditação, yoga ou simplesmente uma caminhada ao ar livre podem ser ferramentas poderosas para se reconectar consigo mesmo e com sua serenidade interior. A cor dourada, associada à luz e à alegria, também pode ajudar você a manter uma atitude positiva e atrair a energia de cura de que precisa. Além disso, este é um dia para cuidar da sua dieta e hábitos de vida. Opte por alimentos que nutrem você e lhe dão a vitalidade que você precisa para continuar. Certifique-se de se manter bem hidratado e descanse o suficiente para que seu corpo possa se recuperar do esforço diário. Ouvir seu corpo e responder às suas necessidades é a chave para manter sua saúde em equilíbrio. Por fim, não se esqueça do aspecto emocional do seu bem-estar. Reserve um tempo para atividades que lhe tragam alegria e paz. Cerque-se de pessoas que o apoiem e o inspirem a continuar. Hoje é um dia para nutrir seu corpo e sua alma, certificando-se de que ambos estejam em perfeita harmonia para enfrentar quaisquer desafios que o futuro possa trazer. Família e amigos Na esfera familiar sagitário, hoje é um dia de reconexão e compreensão. Se você sentiu alguma distância emocional com um membro da sua família, este é o momento de se aproximar e curar quaisquer mal-entendidos. A energia do dia favorece a comunicação clara e sincera, permitindo que você expresse seus sentimentos de forma aberta e receptiva. Hoje você pode perceber o quanto cresceu e mudou nos últimos tempos, e esse crescimento será refletido em como você interage com seus entes queridos. Paciência e compreensão serão seus melhores aliados para fortalecer os laços familiares e construir relacionamentos mais profundos e significativos. Não tenha medo de mostrar sua vulnerabilidade, pois isso pode abrir portas para conversas que transformam o ambiente familiar. Também é um bom dia para planejar atividades familiares que permitam que vocês criem memórias valiosas juntos. Um jantar especial, um passeio ao ar livre ou simplesmente uma tarde de jogos em casa podem ser momentos de união que reforçam o amor e a coesão dentro de sua família. Lembre-se de que cada pequeno gesto conta e que a qualidade do tempo que você passa com seus entes queridos é o que realmente importa. Por outro lado, se houver algum conflito não resolvido na família, hoje é um bom dia para dar o primeiro passo em direção à reconciliação. A energia do dia apoia você na busca por entendimento e na descoberta de soluções que beneficiem a todos. Não tenha medo de colocar mudanças positivas em movimento, porque os resultados serão duradouros e contribuirão para a paz e a harmonia dentro do lar. Compatibilidade Hoje, Sagitário, você encontrará uma conexão especial com signos que compartilham sua visão otimista e aventureira da vida. Signos de fogo, como Ares e Leão, ressoarão profundamente com você hoje. Com Ares, você compartilhará uma energia dinâmica e determinada que o levará a tomar decisões rápidas e eficazes em qualquer situação. Juntos, vocês serão capazes de enfrentar desafios com coragem e entusiasmo, alimentando o fogo da paixão e da motivação. Com Leão, você desfrutará de um relacionamento baseado em admiração e respeito mútuos. Ambos os signos valorizam a autenticidade e a coragem, o que lhes permitirá apoiar um ao outro na busca de seus objetivos. Hoje, a energia de Leão pode ajudá-lo a manter o foco em seus objetivos, ao mesmo tempo em que lhe dá o apoio necessário para superar quaisquer obstáculos que surjam. No reino do amor, signos de ar, como Gêmeos e Aquário, também serão compatíveis com você. Com Gêmeos, você terá conversas estimulantes e uma troca de ideias que o inspirarão a explorar novas perspectivas. Essa conexão mental e emocional fortalecerá seus relacionamentos, criando uma base sólida para uma amizade ou romance duradouro. Aquário, por outro lado, oferecerá a você uma conexão profunda baseada em independência e liberdade. Ambos valorizam a individualidade e o respeito mútuo, o que permitirá que vocês construam um relacionamento equilibrado e sem pressão. Hoje, Aquário pode ser um aliado fundamental em seu caminho para a realização pessoal, oferecendo a você uma visão inovadora e uma abordagem progressiva à vida. Sua cor da sorte hoje. A cor dourada é sua aliada hoje sagitário. Esta cor, símbolo de sucesso, abundância e alegria, acompanhará você em cada passo que der, dando a você a energia e a confiança que precisa para atingir seus objetivos. Incorpore o dourado em suas roupas ou arredores para atrair vibrações positivas e aumentar sua segurança pessoal. A frase do dia. Não há como voltar atrás. Apenas seguir em frente em busca da luz que ilumina meus sonhos. Esta frase vai te lembrar que hoje é um dia para seguir em frente sem medo, confiando que o universo te guia para o melhor. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction, nós sempre lemos. E até amanhã. Tenham um bom dia.